Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central informou agora há pouco que está monitorando o mercado internacional depois da decisão dos britânicos de sair da União Europeia. A Paola de Horte traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Paola. Oi, Renata. O governo brasileiro vai avaliar quais serão os impactos dessa saída do Reino Unido e da União Europeia nas relações comerciais do Brasil. O Banco Central informou que vai tomar as medidas necessárias, caso seja necessário, para manter o funcionamento normal dos mercados financeiro e cambial. Segundo o Banco Central, o Brasil está preparado para enfrentar essa decisão com as reservas cambiais, o regime de câmbio flutuante e o mercado financeiro sólido e com baixa exposição internacional. Hoje, às quatro da tarde, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reúne com o embaixador do Reino Unido no Brasil, Alex Ellis, para debater os impactos dessa saída do Reino Unido na economia brasileira. E hoje, o presidente em exercício Michel Temer falou sobre a saída do Reino Unido da União Europeia em entrevista à rádio Estadão, hoje pela manhã. O Reino Unido, a Inglaterra, decidiu, decidiu por uma consulta popular até, e, portanto, decisão política nós não vamos discutir. Nós precisamos verificar quais são as repercussões, digamos, econômicas que possam atingir o Brasil. O ministro Meirelles vai se encontrar, como você disse, com o representante do governo britânico, vamos discutir um pouco essas questões e vamos esperar os acontecimentos, mas só depois que eles efetivamente se consolidem, porque nesse primeiro momento, você sabe que houve uma queda das bolsas, mas num segundo momento é que nós vamos verificar como é que o Brasil, qual impacto que o Brasil sofrerá em função disso. Sob o aspecto político, nós não vamos dar palpite. E ainda em entrevista à rádio Estadão, Michel Temer disse que vai incentivar os líderes da Câmara e do Senado a fazer a reforma política. Eu quero incentivar muitíssimo a reforma política. Nós vamos apanhar dois, três, quatro pontos. Não podemos fazer uma, digamos assim, uma reforma política sistêmica com todos os pontos, porque isso seria difícil. Mas eu conversarei com os líderes da Câmara e do Senado para naturalmente incentivá-los. E se for o caso, se o Legislativo me permitir, também participar dessa ação que gere uma reforma política no país. Depois de o governo liberar a importação de feijão para aumentar a oferta e reduzir o preço do produto, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços zerou a alíquota do imposto de importação para os feijões preto e carioquinha por três meses. Na primeira quinzena de junho, o IPCA apontou alta de mais de 16% no preço do feijão em relação a maio. E no acumulado do ano, o aumento chega a 42%. A geração de energia eólica no Brasil bateu um novo recorde. A produção, na quarta-feira, chegou a quase 4.400 megawatts médios. O novo recorde é suficiente para abastecer aproximadamente 19 milhões de casas. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E o Rio de Janeiro comemorou o Dia Olímpico nesta quinta-feira com a apresentação da Vila Olímpica, que vai abrigar os atletas que vão participar dos Jogos. A vila tem tamanho de cidade. São 31 prédios, alguns com até 17 andares, mais de 3.600 apartamentos. O espaço já tem até uma prefeita empoçada. É a Janete Arcaim, do basquete, duas vezes medalhista olímpica. Participei de quatro Jogos Olímpicos como atleta, como jogadora. Conheço bastante muitas vilas, muitos acontecimentos. Que seja uma vila onde eles possam realmente descansar, que eles possam aproveitar, possam se divertir e possam celebrar. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento, ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Olímpicos como atleta, na TV do Governo Federal.